Olá, boa tarde. No dia 4 de abril de 2016, eu recebi a pior notícia da minha vida. Minha irmã Marília, de apenas 24 anos de idade, havia falecido. A notícia chegou para nós tão bruscamente e de uma forma tão violenta que minha mãe sofreu um infarto e por pouco não partiu também. Minha irmã era saudável, tinha acabado de se formar na faculdade de engenharia, já estava trabalhando numa empresa de automóveis daqui da cidade, estava feliz, realizada. O namorado era desses que fazia todas as vontades dela, extremamente atencioso e muito querido. Foi uma fatalidade, disseram os médicos. Minha irmã teve uma trombose e acabou não resistindo. Disseram que era por conta dos anticoncepcionais injetáveis, que associados aos suplementos da academia, causaram uma obstrução vascular, seguida de uma forte infecção. A parada cardíaca foi fulminante. Durante o velório e enterro, minha mãe precisou ser amparada diversas vezes. Ela não conseguia aceitar aquilo. Outro que também se dizia inconsolável era Gilmar, namorado de Marília, que fez questão de se manter o tempo todo ao lado do caixão, por onde, incrível que pareça, recebia mais atenção que nossos pais. O mais triste naquilo tudo é que, quando Marília faleceu, nós estávamos sem conversar quase dois meses após termos discutido seriamente. Tudo começou numa tarde de sábado, quando meus pais estavam fora. Gilmar e Marília estavam na sala, assistindo um filme, e eu no meu quarto, mexendo no computador. Por volta das três da tarde, decidi ir até a cozinha para preparar um lanche. Saí do quarto e desci as escadas. Quando passei pela sala, vi que Gilmar estava sozinho. Imaginei que Marília estivesse no banheiro ou talvez no quarto. Enquanto eu preparava meu sanduíche, senti de repente um braço ao redor da minha cintura. Assustada, deixei cair os pães que eu segurava. Calma, cunhada. Sou eu. Gilmar, o que você está fazendo? Você está louco? Ah, para, vai. Ele resmungou. Eu sei que você quer isso. Pensa que não vejo o jeito que você me olha. Eu me debati e ele então me soltou. Peguei minhas coisas na pia e ao passar por ele, falei. Nunca mais volte a tocar em mim, está ouvindo? Se olhar para mim de novo de maneira errada, eu vou contar para minha irmã, está ouvindo? Ele ficou debochando, dizendo. Ai, que medo. Não saí dali, enquanto eles estavam em casa. Nos dias seguintes, Marília notou que havia algo errado e me abordou. Lene, está acontecendo alguma coisa? Eu, que já não conseguia mais aguentar, perguntei. Marília, você tem certeza sobre esse seu namorado? Eu não quero ser intrometida, mas eu conheço bem a fama do Gilmar. Pergunte para qualquer mulher da academia. Como você acha que ele arranjou aquela confusão com o marido daquela personal? Marília avançou na minha direção e botou o dedo no meu rosto. Chega! Nem mais uma palavra. Aquela personal se jogava em cima dele. Era uma falsa. E você sempre teve inveja de mim. Desde criança você é assim, Marlene. Quer saber? Fica aí com as suas histórias. Tenho nojo de você. Admito que chorei muito quando ouvi aquilo. Nós tínhamos nossos problemas de irmã, mas sempre fomos muito próximas. Ela estava cega para a vida. Depois da morte dela, descobrimos que ela estava tomando anabolizantes e aquilo também havia contribuído para fragilizar a saúde. Depois de seu sepultamento, nos vimos na obrigação de continuar com as nossas vidas. Minha mãe, depois de se recuperar, passou a fazer uso de calmantes e meu pai, coitado, mergulhava no trabalho como forma de ocupar a cabeça. Um dia cheguei da faculdade e me deparei com o Gilmar na sala, conversando com a minha mãe. Olha, filha, o Gil veio nos visitar. Minha mãe sempre gostou dele e o tratou muito bem. Bom dia. Falei para ele e já subi para o quarto, onde permaneci até que ele fosse embora. À noite, minha mãe veio até mim e perguntou Que papelão, Marlene! O Gilmar está sofrendo igual a gente. Aquele jeito de cumprimentar o rapaz? Eu não soube o que responder. Preferi não falar nada. Minha mãe já estava bastante fragilizada. As visitas daquele traste começaram a se tornar frequentes. Ele simplesmente aparecia e minha mãe se derramava em lágrimas com ele, Como se aquele rapaz fosse a pessoa mais compreensiva do mundo. Numa tarde de domingo com nossos parentes em casa, Ele aproveitou o momento em que eu estava sozinha e me falou Olha, Lene, desculpe-me por aquele dia, mas eu não sou de dar bobeira. Sou sujeito homem. E você sabe que, na verdade, eu era vidrado mesmo em você. Meu Deus do céu! Como que aquilo me deixou enojada? Gilmar, fica longe de mim. Ou eu juro que conto tudo isso para o meu pai, seu nojento. Por que você fica vindo até aqui? Se manda! Ele se afastou, erguendo as mãos, Mas me olhando com aquele sorriso malicioso que me enchia de repulsa. Nessa mesma hora, eu ouvi da minha mãe o seguinte absurdo. Lene, já pensou que casal bonito você e o Gil formariam? Sua irmã lá do céu ficaria muito feliz. Luiz, eu quase vomitei quando ouvi aquilo. Aquele canalha estava influenciando minha mãe. Eu tinha certeza disso. No dia seguinte, depois da faculdade, decidi ir visitar o túmulo da minha irmã. Coisa que eu não fazia desde o enterro. Depois de depositar as flores na campa, Eu me sentei e comecei a conversar com ela. Olhei para o retrato sorridente e linda como sempre foi. Oi, irmã. Desculpe-me por tudo isso. Talvez aí de onde você esteja agora, Possa ver o que acontece de fato. Talvez agora você me entenda E saiba o crápulo que o Gilmar é na verdade. Oh, Mari, eu sinto tanta sua falta. Me ajude, por favor. Deixei o cemitério me sentindo tranquila. Decidi que visitaria o túmulo de minha irmã mais vezes, Já que o cemitério era relativamente próximo de nossa casa. Luísa depois desse dia, Coisas muito estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi minha mãe que despertou no meio da madrugada, Dizendo ter sentido que Marília e eu Estavam me sendo arrastadas por um rio. E ela era obrigada a assistir sem nada poder fazer. Dois dias depois, retornei ao cemitério E reparei que os olhos no retrato de Marília Estavam totalmente cobertos de um bolor escuro. Mas até dois dias atrás a foto estava perfeita. Eu não entendi o porquê daquilo. Não tinha chovido sequer para aquilo ficar daquela forma. Não havia nem umidade ali. Sei que o que vou dizer pode parecer absurdo para alguns, Mas era como se aquele retrato tivesse chorado. Uma semana depois, Gilmar veio novamente à nossa casa. Mas ao invés da postura arrogante de sempre, Dessa vez ele estava abatido, muito pálido. Quando minha mãe o questionou, Ele apenas disse que estava cansado E que ainda pensava muito em Marília. Não ficou nem meia hora. Quando estava saindo, passou por mim na varanda e falou Marlene, sinto muito. Desculpe por perturbá-la. Não vai mais acontecer. Eu tive um sonho com Mari. Acreditem, se quiserem. O crápula caiu no choro ali na minha frente. Me perdoe, gemia ele. Não vai mais acontecer. Eu prometo. Ele saiu apressado, quase que caindo na escada da minha casa. Foi embora sem nem olhar para trás. E graças a Deus nunca mais voltou. Na visita seguinte que fiz ao cemitério, Levei uma fotografia nova. Mas pude notar que as manchas no redor das que estavam lá Haviam clareado bastante. Algumas, na verdade, já estavam quase invisíveis. Coloquei as flores sobre o mármore e falei Oi Mari, eu sei que você me ouviu. Eu vim aqui te agradecer. Tô rezando para que Deus te permita descansar em paz, minha irmã. Nós a amamos muito. Naquele momento, de uma certa forma, Luísa, eu senti a presença da minha irmã ao meu lado. Era como se todo o afeto que ela tinha por mim antes da nossa briga tivesse voltado. Me despedi e saí dali, sabendo que minha irmã veio a mim no momento em que eu mais precisei. Rogo a Deus para que Ele permita, quando chegar a hora, que eu possa ir ao encontro dela.